Eu acho que vou ter que passar alguns dias em Londres. Que novidade é essa? Ainda não é certo, Alice. Nós estamos com alguns problemas lá. Substituição de pessoal, problemas administrativos. Estão dizendo que melhor eu passar lá de surpresa pra ver de perto o que tá acontecendo. Você aproveita os negócios. Mas você vai passar muito tempo por lá? Uma semana no máximo. Poxa, Léo. Só pra gente que você não arranja tempo, não é? Olha, desde que chegamos aqui no Brasil, você me prometeu que a gente ia passar um final de semana em Búzios ou em Angra e nada. A gente não deu uma saídinha. Tenho um pouquinho mais de paciência. Eu não posso me sentir pressionada, Alice. Tudo bem. Desculpe, hein? Pode ser o Saldanha? E é. Oi, Saldanha. Falei, falei com a avó do Francisco e falei com o Francisco também. Não, disse apenas que o resultado do exame foi positivo. É, mas a dona Marta disse que já sabia. É, disse também que você vai passar lá essa semana pra fazer um comunicado oficial. Isso, falar com o avô do Francisco. Olha, Saldanha, isso é o mais importante. Hã? É, e levar o cheque pra dona Marta também. É, mas pra ela, não pro avô. O avô não pode saber desse dinheiro, Saldanha. Tá, então amanhã eu te espero no escritório e eu faço o cheque. Outro. Desculpe, Léo, mas você vai dar dinheiro pra avó do Francisco? Alice, isso é o que ela quer. Ela disse que tá precisando de ajuda, eu não vejo por que não ajudar. Muito justo. Afinal, ela não é mais uma estranha, não é? Eu sei, mas não vai ficar parecendo, assim, um suborno? Mais ou menos, mas não é? Quanto é que você vai dar pra ela, Léo? Um milhão. Por enquanto. Agora, se ela colaborar, me ajudar a ficar com o Francisco, eu ajudo ainda mais. É um bom dinheiro. Uau, que menino caro! Meu Deus do céu! Um filho desse por ano leva qualquer homem a falência, não é? Ai, brincadeirinha, gente. Bom, eu também, também acho muito justo. Agora, mudando, assim, totalmente de assunto, você vai ou não vai tirar essa barba, hein? Pronto. Ah, eu acho essa barba tão bonitinha. Eu também acho. Não, Léo, tira, vai. Vou deixar. Eu sei, eu tava nervoso. Será que você não consegue entender? Mais ou menos. Tem limite pra tudo, né? Você não foi legal. Usou palavras que não costumo usar, você foi muito grosseiro. Eu não tô bem. Essa é a indefinição do que fazer. Eu tô vendo praticamente as custas do seu trabalho, tudo isso. Mas isso não é desculpa. A gente sempre dividiu tudo. Como não tá por baixo, outro ajuda. Sempre foi assim. Em Amsterdã mesmo, quantas vezes eu tava na piora e você bancou tudo? Colocava tudo dentro de casa? É, mas agora é diferente. Por quê? É porque eu sou mulher, é isso? Não, não. Olha, esquece. Eu só quero que você me perdoe. Perdoa. Vinícius, para, para. Vinícius, não vamos forçar a mão assim. Você não vai mais me chamar de vinho? Eu tô falando sério. Por favor, brigar daquele jeito e logo depois fazer as pazes assim é fácil. Vai parecer que tá tudo bem, que nada aconteceu. Mas não é assim, né? Vão pensar melhor. Por favor. Já tá perdoado, sei se você quer saber, claro. Mas... Vão forçar nada. Vão deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Tá? Eu vou tomar um banho e vou deitar. Também não tô me sentindo muito bem. É, você não... Você não vai jantar? Não. Amanhã eu acho que a gente vai acordar melhor e a gente conversa, tá? Eu vou...